Trazem muitos sonhos. Mas muito mal. Estar do ser é muito mal. E muitos deles também têm essa preocupação que é quando é que eu posso começar a trabalhar para enviar dinheiro para a minha família. Quando cheguei eles se vieram bem e se trataram muito bem também. E até agora também. Mas aqui é muito complicado ficar. Ainda temos que fazer um investimento mais forte nesta área. Ele disse que eu não ia dizer a minha resposta. Mas se eu for a minha resposta, ela vai me matar. Procuram segurança. E acima de tudo, acho que procuram quem goste delas e quem se preocupe com elas. Encontrámos um traficante e pagámos cerca de 35 mil para comprar quatro passaportes. Suécia era o destino prometido, mas quis o destino que uma escala no aeroporto de Lisboa fosse, afinal, o passaporte para a felicidade. Fomos apanhados. Ficámos no centro de detenção de Lisboa, cerca de alguns dias. Não havia nenhuma condição para receber nem idosos nem crianças. A minha mãe tinha naquela altura 70 anos e o meu filho tinha 8 anos e meio. Eu estava grávida 3 meses e meio e o perdi no primeiro dia. Mas quando finalmente saiu em liberdade, acabou por descobrir em Portugal a oportunidade de realmente se sentir em casa. Estava a sentir que somos livres. Já conseguimos avançar com a nossa vida e ficar calmo. Foi uma boa escolha? Certeza. Ótima escolha. Começou por trabalhar no serviço jesuíta aos refugiados, abraçou também a plataforma de apoio e pelo meio foi aprendendo português. Hoje, faz mediação cultural e coordena a bolsa de tradutores espalhados pelo país que presta apoio na área do asilo. Quando cheguei em 2014, não havia nenhum programa de apoio aos refugiados. Eu e a minha família não recebemos nenhum apoio. Não havia nenhum apoio, mesmo social. Desde aquela altura até hoje, há uma grande diferença e as coisas estão a melhorar muito. Ainda precisa de melhorar muitas coisas. É preciso poder que possa haver mais profissionais e intérpretes formados nesta área para dar mais respostas para a integração. É muito difícil que mexam com a identidade da pessoa. Esta sensação de sentir que estou em casa, depois de Damasco, só aqui senti esta sensação. Nós compramos uma casa cá e já temos uma vida. O meu marido trabalha, o meu filho está a estudar, está agora no décimo ano. Consegui encontrar uma boa vida. Um final feliz não só para Gália, como também acrescenta sabor aos portugueses. Na cozinha de Amal, também refugiada e residente em Carcavelos, fazem-se petiscos e ultimam-se preparativos para uma missão muito especial. A gente tem que ir embora para o ver da escola. Nós estamos atrasados, Gália e Maria. Contar à mesa a história da sua história com um cheirinho à Síria. É um bocadinho de tudo, não é? Sim. Por as geladas assim é que é. Hum. Bom proveito. O que é que vocês estão a achar na comida? É muito bom. Sim? Já tinha um bocadinho de parmesado antes? Não, não. Havia umas coisas assim, um aspecto mais diferente, mas depois nós provamos e até são boas. Vocês gostaram de conhecer a história da Gália? Sim. E acho que foi um bocado chocante a história dela. O olhar sereno esconde uma outra história de peso que esta jovem de 24 anos já carrega. Fugiu da Nigéria, da guerra, dos abusos sexuais, atravessou o deserto até à Líbia, foi presa, depois vendida, mas com a ajuda da família do marido arriscou o mar com dois filhos de colo. Acabou num campo de refugiados em Itália e um ano depois chegou a Portugal ao abrigo dos programas de recolocação da União Europeia. Quando nós os fomos buscar ao aeroporto nós também estávamos um bocadinho expectantes, não é? Porque era a primeira família que nós estávamos a acolher. Depois da Marlos já recebemos mais oito mães, são famílias monoparentais funinas que nós acolhemos e nós fazemos este projeto de vida com elas. Delineamos, ou seja, quando elas chegam o primeiro passo é a aprendizagem da língua portuguesa. Depois e ao mesmo tempo, simultaneamente, nós fazemos a integração das crianças nas escolas, nas creches. Entretanto, surgiu esta oportunidade dela integrar. O IKEA tem um programa de integração profissional de refugiados. Ela foi uma das selecionadas. Está a fazer um estágio de quatro meses. Termina agora em agosto. Esperamos que ela depois continue, para que se possa autonomizar. Finalmente, em segurança, aqui começa o sonho de uma vida melhor para a família desta jovem, de sorriso fácil, mas de poucas palavras. Como você se sente aqui em Portugal? Está bem. Você gostou? Ao fim de seis meses, pouco mais do que isso, estão perfeitamente integradas. A integração e acolhimento a refugiados é, precisamente, uma das principais apostas da presidência portuguesa da União Europeia. Colocou na agenda o novo Pacto para as Migrações e Asilo, mas não conseguiu fechar o acordo. Ainda assim, Portugal tem-se posicionado na linha da frente, disponibilizando o abrigo no quadro de vários programas internacionais. Exemplo disso é o caso de Samir, um dos primeiros a chegar, em 2015, a Penela, graças ao protocolo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Eu não tenho emprego. Eu tenho emprego, eu moro na outra vela, outra cidade. Agora gosto. Tudo corre bem. Eu não gosto, já saio fora da bonilha. Tenho sorte. A sua empresa na área da distribuição alimentar. Os amigos que conquistou. A perspetiva de caminhar para uma vida ainda melhor. E, sobretudo, as boas notas dos filhos que até recebem prémios, são razões de sobra para continuar por aqui. Já Bilal, refugiado sudanês do Darfur e que também chegou em 2015 com dois irmãos menores e uma avó, ainda tem um longo caminho a percorrer. Para se sentir seguro, para começar a estudar, um bom trabalho. Agora estamos esperando para ver o que está acontecendo. Eu não gosto de estar aqui. Eu acho que o futuro não é fácil. Não consigo melhorar a vida aqui. O ordenado mínimo que recebe da fábrica onde trabalha é o único sustento da família. Reconhece que a sua vida melhorou muito, mas... Para onde queres ir? Estados Unidos. Enquanto o dia-a-dia vai fechando a porta ao sonho americano, é preciso seguir em frente. Temos de tudo. Os jovens querem ser jogadores de futebol, outros querem ser barbeiros, mecânicos, cozinheiros, médicos, engenheiros. Em março de 2020, o governo grego lançou o desafio à União Europeia para acolher cerca de 5 mil menores que vivem nos vários campos de refugiados da Grécia. Em resposta, Portugal já recebeu uma centena de jovens dos 500 que se propôs acolher. Para já, aqui residem 21 menores não acompanhados de origem afegã. O nosso trabalho passa por recebê-los, responder às necessidades de todas as primárias e depois enquadrá-los nas atividades lúdicas, pedagógicas, culturais, integrá-los na cidade de Lisboa, frequentam a escola e aqui dentro de casa o nosso trabalho é um acompanhamento diário com uma equipa especializada onde eles têm diversas atividades e onde tentamos também lhe dar a ajuda psicológica que é necessária. Ou iniciar algumas dificuldades ao nível do sono, têm muitos pesadelos, ou demoram muito tempo para adormecer. Têm a sua carga emocional, mas são jovens que estão à procura de um futuro, estão muito entusiasmados por estar em Portugal, querem muito estudar, querem muito ter um futuro profissional. São os adolescentes que foram forçados a crescer e agora eles, enquanto rapazes, assumem esse papel quase cuidador, não é? Como é que eles vão poder ajudar no futuro as famílias? É uma panóplia de coisas que querem fazer e sonhos não lhes faltam.